Olá, internauta, tudo bem? Estamos aqui novamente com um programa especial Concursos Públicos e Coronavírus. Hoje o tema do nosso programa será Quarentena, controlando as emoções para que o candidato possa efetivamente estudar, continuar estudando de forma efetiva e eficaz para os concursos públicos. E hoje nós estamos trazendo aqui a psicóloga Fabíola Araújo. Tudo bem, Fabíola? Como é que você está? Tudo bem, Luiz. Estou ótimo aí nessa quarentena, tentando manter as atividades. E você, como é que está? Tudo bem, obrigado, cara. Obrigado pela participação aqui, por estar aí solícita para orientar os concursos que estão aí na luta para ingressar no serviço público. E aí, Fabíola, a gente vai tocar exatamente nessa questão da quarentena que foi imposta pelos governos como um combate de ação ao coronavírus. Com isso, os candidatos até ganharam mais tempo para estudar, eles podem ver isso como algo positivo. No entanto, o que a gente percebe é que muitos estão tensos em torno da questão da pandemia. Eles estão sendo bombardeados por informações que vêm via televisão, sites, WhatsApp, redes sociais. E isso, às vezes, gera uma carga de estresse neles. Então, Fabíola, a primeira pergunta que eu te faço é a seguinte. Como conseguir controlar as emoções e desenvolver foco nos estudos frente a tantas notícias ruins que estão chegando para a gente dentro dessa quarentena? Então, Luiz, o que acontece? É importante nesse momento, nesse novo cenário em que a gente se encontra, manter a calma é o começo de tudo. A gente deve também filtrar um pouco das informações que a gente está recebendo. A gente está sendo bombardeado por todos os lados de informações, de casos. E isso acaba gerando uma certa ansiedade, um certo desconforto, e alterando aí no nosso dia a dia. É importante, então, que o concurseiro, nesse momento, ele mantenha a calma para ele poder conseguir dar conta das atividades que ele precisa fazer, tanto das rotinas de estudo, quanto das rotinas de trabalho, de casa. É importante, nesse momento, é ter calma. Fabíola, vou dizer o seguinte. Existe um horário ideal para o candidato estudar? É, assim, é ideal que destinem a parte da manhã aos estudos durante esse período e só busquem informações sobre o coronavírus mais para o final do dia? Afinal, é de manhã onde as pessoas estão mais aptas a receber informações? Ou cada um tem um horário adequado? O seu relógio biológico varia de candidato para candidato? Então, tem candidato que se rende melhor à noite, à tarde? Como é que funciona isso? O que você acha que deveria ser? Como um candidato deveria estabelecer uma rotina de estudo para ele de forma eficaz e eficiente? Então, essa pergunta é uma pergunta muito importante, né? A maioria das pessoas, elas rendem mais de manhã, mas é importante que você se conheça, saiba quais são os seus limites, saiba o que funciona para você. A maioria dos concurseiros já estão aí, tem um tempo nessa jornada, então, eles acabam se conhecendo melhor. Então, você tem que ver o que funciona para você nesse momento. Se é estudar de manhã, geralmente é um pouco melhor que a gente estude de manhã, que a gente acorda, que a gente mantém a rotina, mas a gente sabe que a gente vai fazer como dá, né? Então, o importante mesmo é você se conhecer, saber o que funciona para você nesse momento. Em relação à obtenção de informações, eu indico que as pessoas, elas... Em relação à obtenção de informações, é importante que as pessoas, elas façam as atividades programadas para aquele dia, né? E tenha esse contato após realizar para que isso não impacte negativamente no rendimento que ele tenha. Isso não venha te impressionar negativamente e acaba influenciando para que você não tenha... Acabe tendo uma queda de produtividade. Então, é importante que você estabeleça aí a sua rotina. É importante para que a gente consiga dar andamento, né? No nosso dia a dia. Então, depois que você realizar as suas atividades, aí sim, você pode procurar informações sobre o coronavírus para que isso não te afete negativamente. Oi? Não, está ótimo. Perfeito, Fabiola. Me diga uma coisa. Existe algum tipo de exercício que você indique para que as pessoas possam desenvolver essa calma, tentar evitar o estresse gerado por tanta notícia ruim, alguma coisa que ele possa fazer em casa, né? Antes de começar a estudar, ou quando logo acorda. O que tipo de exercício o concurseiro? E qualquer outra pessoa que está assistindo o programa, mesmo não sendo um concurseiro, mas seja um profissional que está trabalhando de casa, home office, pode fazer para manter a tranquilidade, a serenidade e conseguir ter um dia produtivo dentro de casa. Então, Luiz, tem se falado muito entre os especialistas e é uma coisa que a gente indica não só para o concurseiro, mas para todas as pessoas que estão nesse esquema de reclusão social, que é que mantenha uma rotina, né? É importante que você acorde, que você faça as suas atividades, faça os seus dados pessoais, né? Estabeleça aí um horário para que você estude, para que você trabalhe, para que você tenha o lazer. Então, é uma rotina bem esquematizada. É bom para que a gente se mantenha na linha, né? Mantenha a nossa calma, o nosso estresse diminuído, para que isso não nos afete. Existem muitas técnicas de respiração para que a gente faça esse controle de ansiedade, né? Que são muito eficazes, né? Para diminuir a ansiedade e baixar o estresse. Mas é importante também que as pessoas, elas façam uma análise, né? Para que elas identifiquem se esse estresse e se essa ansiedade está chegando ao ponto de te impactar na sua produtividade, de que está deixando a sua vida disfuncional. Se chegarmos nesse ponto, é importante que você procure a ajuda de um profissional. Hoje os psicólogos estão fazendo atendimentos online, em psicoterapia. E pode ser o caso se essa ansiedade, se esse estresse acabar influenciando negativamente, te impedindo de realizar suas atividades diárias. E Fabiola, qual é a importância do candidato, do concurseiro principalmente, desenvolver atitudes e pensamentos positivos? É uma forma de conseguir controlar a emoção e ao mesmo tempo contribuir para o cenário propício para ajudar para concurso? Então, Luiz, a nossa mente é o que controla a nossa vida, o que controla o nosso corpo. Então, os pensamentos, eles podem tanto te impulsionar, quanto te travar. Então, é bom que a gente desenvolva esses pensamentos e tenha pensamentos positivos, sim, de que isso é uma fase, de que vai passar, de que uma hora isso vai acabar, e a gente precisa seguir a nossa vida conforme recomendações médicas, conforme recomendações do governo, para que isso não nos atrapalhe e que uma hora isso vai passar e a gente vai ter essa vida normal. Eu quero também falar e ressaltar a importância de que nessa nossa rotina diária, para que a gente não tenha, as nossas emoções, elas não influenciam negativamente, é super importante que além de você planejar o seu dia, que você inclua também uma alimentação saudável, uma prática de exercício físico, que pode e ajuda a controlar todas essas emoções e esse ritmo que a gente precisa ter nessa nova fase que a gente está vivendo no momento. Perfeito. E Fabiola, a gente vai encerrar por aqui, eu vou te fazer a última pergunta, você já pode até se discutir dos nossos internautas, mas é assim, assinar assim, quais são as suas últimas considerações, principalmente para aquelas pessoas, aquelas últimas dicas que você pode dar, principalmente para aquelas pessoas que trabalham home office e têm que cuidar de crianças dentro de casa, que também aquelas pessoas que moram sozinhas e não têm com quem se relacionar efetivamente, também isso gera um estresse para cada um desses dois grupos de forma diferente, mas gera um estresse, gera uma ansiedade, pode gerar tédio, desânimo. Então, o que fazer? Quais são as outras, as últimas dicas que você pode dar para que essas pessoas possam ter uma boa saúde mental dentro desse processo, dentro desse cenário de reclusão social? Desde já, já agradeço a sua participação aqui, Fabiola. A gente pede e recomenda que as pessoas sigam mesmo uma rotina, que elas planejem o seu dia a dia. Então, se você tem que cuidar da casa, cuidar das crianças, você separe um horário para fazer cada coisa, para que você possa, dentro desse horário destinado a essa tarefa, ter o seu maior proveito. É importante um momento, sim, de lazer, é importante um momento de descanso. A gente tem que manter uma rotina equilibrada em todos os pontos. Para as pessoas que ficam mais sozinhas, que moram sozinhas, que não tem muito uma companhia, a gente tem aí as mídias sociais, a gente tem a internet, que aproxima videochamada, Instagram, Facebook, está aí para a gente poder usar para o nosso bem, como ferramenta que possa nos auxiliar nesse momento que a gente está vivendo. Está ótimo, Fabiola. Muito obrigado pela sua participação. Com certeza, suas dicas são valiosas para os concurseiros que estão estudando para os diversos concursos, para as várias provas que vão acontecer país afora ao longo dos próximos meses, tão logo o problema da pandemia seja contornado. Agradeço mais uma vez, Fabiola. Agradeço aos internautas que estiveram aqui com a gente, acompanhando a entrevista, e até a próxima. Grande abraço a todos. Até, tchau, tchau. Obrigada pela oportunidade. Eu desejo aí que durante esse tempo as pessoas consigam fazer e se mantenham mais saudáveis possível, física e emocionalmente. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada, Fabiola. Tchau, tchau, gente.